O último acusado do caso, Fernanda Trípode, foi preso pela Polícia Civil de Bauru nessa quinta-feira. É aquele caso da vendedora que foi morta pelo próprio marido em 2009, mas tem a participação aí de mais alguns, né? Carlos Henrique dos Santos Leite é um dos envolvidos no assassinato dela. Ele estava numa casa na periferia da cidade de Bauru e, de acordo com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais, ele estava prontinho pra fugir, porque sabia que tinha um pedido pra ele lá, né? Com a prisão desse camarada, o inquérito policial está encerrado. Demorou, mas agora está encerrado, tudo comprovado. O corpo foi encontrado, né? Os despojos dela, restos mortais que consumaram, né? A acusação aí contra esse camarada que era o marido dela. Ele é Roberto Carlos Fagundes. Ele tinha sido preso lá em Santa Catarina. Ele estava morando com uma outra lá em Santa Catarina. Essas são imagens de quando ele foi trazido aqui pra Bauru, né? E lá em Santa Catarina, ele tentou também encontrar a vida da atual companheira, né? Gente boa esse camarada aí. E a ossada que foi encontrada recentemente na cidade de Bauru foi numa área rural aqui, né? Provavelmente, ali pertinho da divisa com Pederneiras, a ossada a um exame de DNA comprovou que tratava-se dos despojos de Fernanda Trípode. O terceiro envolvido tinha sido preso. A partir de agora, os três homens acusados, né? Desse assassinato e também de terem dado sumiço no corpo, estão presos, eles passam a ser réus no processo. São acusados por homicídio duplamente qualificado pelo fato da vítima ter sido morta, sem chances de defesa, com requinte de crueldade e também pelo fato aí de terem tentado desfazer do corpo da Fernanda Trípode. Então, vamos lá.